Hoje eu vou falar sobre um caso antigo que aconteceu no século XIX, mas que ainda hoje choca por sua violência e também por ter causado um intenso debate na utilização dos conceitos psiquiátricos na justiça penal. Vamos conhecer o caso Pierre Rivière. Oi, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Flávia Ribeiro e você está no Cafezinho Francês Investigação, um quadro aqui do canal onde eu falo sobre crimes reais, crimes que marcaram a história da França e também da Europa. E se você chegou por aqui agora, aproveita, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Deixa para mim também o seu like no comecinho desse vídeo que é muito importante para a divulgação do canal, fazer o meu trabalho crescer. Aproveita também e já me segue lá no Instagram, arroba cafezinho francês. E você que é meu parceiro de toda semana, já sabe, deixa para mim o seu joinha. Gente, hoje eu vou contar mais um caso de parricídio e fratricídio que aconteceu aqui na França no século XIX e que causou muita polêmica, tanto pela violência e também porque na época tinha um debate da utilização de conceitos psiquiátricos na justiça penal. E isso era uma coisa muito nova para a época. Desde já, eu já aviso que eu não tenho muitas imagens porque na época não existia fotografia, pouquíssimas ilustrações. Então, tudo que eu conseguir eu coloco aí para vocês, mas talvez não fique tão ilustrado como eu sempre gosto de fazer e costumo fazer nos outros vídeos. Bom, mas para entender essa história eu preciso te contar desde o princípio. A família Rivière era composta pelo pai Pierre Magrin Rivière e pela mãe Marie-Anne Brion Rivière, ambos nascidos em 1793. Tudo acontece na região de Calvados, que é um departamento aqui da França. O casal se conhece por intermédio de um amigo em comum e esse namoro foi bem arranjado. Tudo porque naquela época existia um serviço militar bem rígido, onde os jovens eram realmente obrigados a partir com o batalhão. Mas os jovens que fossem casados ficavam isentos dessa responsabilidade. Então o Pierre decide que ele não quer fazer esse serviço militar e por isso ele vai arranjar uma namorada, futura noiva e esposa. E dessa forma ele é apresentado para Marie-Anne. O casal rapidamente começa um relacionamento, eles ficam noivos logo de cara. E o Pierre fica cortejando a Marie-Anne durante uns seis meses, o casal fica nesse namoro, até que em 1813, ambos com 20 anos, realmente decidem se casar no civil e depois na igreja. Os dois vinham de famílias humildes, de agricultores, como eles dizem aqui, paisãs, que seria uma espécie de camponês. Então ambos tinham o mesmo bem, o mesmo tipo de cultura. Quando solteiro, o Pierre morava na cidade de Honnet e a Marie-Anne na cidade de Cuvadon. Depois de casados, eles vão morar numa aldeia chamada La Focterie, que fica ali no meio do caminho. Mas acontece que durante esse período, a Marie-Anne, ela meio que se arrependeu desse acordo, ela se arrependeu de casar com o Pierre. Porque na verdade, o Pierre ainda não tinha recebido a liberação de suspensão do serviço militar. Então ela já fica ansiosa, pensando que ela vai casar, que ela vai ficar grávida, que depois ela vai ficar viúva, e como que ela vai cuidar do filho. Esse tipo de ansiedade consome tantos pensamentos ali da Marie-Anne, que ela decide nem dormir com o Pierre na noite de núpcias. E na verdade, eles vão consumar o casamento somente alguns dias depois que ele recebeu a carta, o isentando das obrigações militares. Bom, então a vida do jovem casal segue ali tranquila, né? Uma vida simples, ele trabalha no campo ali, na lavoura, ela faz os serviços domésticos. Não demora muito, ela dá à luz a seu primeiro filho, Pierre Rivière, que nasceu no dia 24 de janeiro de 1815. Aquariano, Pierre. Essa primeira gravidez foi muito difícil pra Marie-Anne, ela ficou, assim, muito doente, tanto que ela teve uma inflamação séria nos seios e ela não pôde nem amamentar a criança. E parece que ela teve uma espécie de depressão pós-parto, porque ela não queria muito contato com a criança. E essa já foi uma primeira rejeição da mãe com relação ao filho mais velho, Pierre. O pai era quem se ocupava mais do bebê com a ajuda das avós materna e paterna. Dois anos mais tarde, em 1817, a Marie-Anne dá à luz ao segundo filho do casal, que na verdade era uma menina, a Victoire. A atitude dela com relação a esse segundo bebê foi completamente diferente. Ela amava a menininha, a Victoire, acercava de todos os cuidados, amamentou o bebê. Mas ela acaba abandonando ainda mais o Pierre, que tinha somente dois aninhos. E assim, o Pierre pai acaba se ocupando cada vez mais do filho mais velho. A personalidade da Marie-Anne não é nada fácil. Os vizinhos não gostavam dela, ela era antipática, grosseira, mal criada. E ela era assim também, com um marido que era até bem paciente. Ela gritava muito, dava muitas broncas, tinha vários ataques de histeria, onde ela se jogava no chão, colava pela terra. E o pai sempre muito calmo, respeitador, aceitava que a mulher era nervosa e ele procurava fazer tudo para deixar ela contente. Mas o relacionamento era muito tóxico e eles viviam se separando e voltando assim permanentemente. E quando eles se separavam, ora ele ficava ali na aldeia e ela ia para a casa da mãe, ora ele ia para a casa dos pais e ela ficava ali na aldeia. Então a cada vez que isso acontecia, eles levavam os móveis de um lado para o outro e isso era uma situação que era muito estressante, muito decepcionante, principalmente para os filhos. Num desses momentos que eles estavam separados, o Pierre tinha 4 aninhos e ele estava vivendo então com a avó paterna e com o seu pai ali na casa da avó. E um belo dia eles estão trabalhando ali na lavoura, a avó está segurando o Pierre nos braços, quando de repente chega a Marielle aos berros falando que ela quer o bebê de volta, ela vai até a sogra, arranca o Pierre com toda a força, o menino começa a gritar desesperado, chamando pelo pai. E isso foi uma situação super traumática porque ela queria recuperar a guarda e o amor do filho, mas acontece que o Pierre não estava acostumado com ela, ele queria ficar com o pai e essa situação foi traumatizante para crianças. Uma outra situação que ocorria entre o casal é como eles viviam indo e voltando, mas eles eram legalmente casados, a Marielle, ela ia até os mercados, as lojas da cidade, comprava tudo fiado e mandava entregar a conta para o marido. Só que o marido, ele não tinha dinheiro, ele era um simples lavrador, inclusive ele trabalhava nas terras da família dele e nas terras do casal, onde a Marielle estava instalada, para que ela também tivesse como viver. Então, meio que ele pagava uma pensão através dos trabalhos que ele prestava para ela. Porém, os credores não queriam saber se eles eram legalmente casados e separados de corpos. As faturas chegavam aos montes para o Pierre pai pagar. E entre idas e vindas, o casal teve seis filhos e o filho mais velho, o Pierre, acaba ficando com o pai desde os 10 anos de idade. Então, ele cria uma relação de mais amor e mais cumplicidade com o pai. E é importante destacar também que as brigas que o casal tinha influenciavam diretamente o comportamento do menino, que era muito sensível a tudo o que acontecia e tinha a tendência a tomar partido do pai, né? Porque o pai estava sempre sofrendo para pagar as dívidas da mãe, atendendo sempre aos pedidos dela com paciência, sendo super amoroso com ela. E ela, ao contrário disso, sendo sempre grosseira com ele, com o marido, com os filhos, com os vizinhos, até com a sogra, com a própria mãe. Enfim, a Marielle era também uma pessoa bastante difícil. Bom, então vamos avançar os fatos até 1835, onde a família estava composta dessa forma. O Pierre, pai e a Marielle, ambos com 42 anos, vivendo ali em casas separadas. O filho mais velho, Pierre Rivière, com 20 anos, que vivia com o pai. A Victoire, de 18 anos, que nasceu em 1817, vivia com a mãe. A filha Aimée, de 15 anos, nascida em 1820, vivia com o pai. O filho, Prosper, com 13 anos, que nasceu em 1822, vivia com o pai. O Jean foi um bebê que nasceu em 1824, mas faleceu aos dois aninhos, em 1826. E o Caçula, Jules, com 7 anos, nasceu em 1828 e vivia com a mãe. Bom, então deu para perceber que a família está bem dividida, né? Três filhos moram com o pai, dois filhos moram com a mãe. E nesse relacionamento super tóxico que a família tem entre si, acaba afetando ali a convivência dos filhos. E o que acontece é que os filhos que moram com a Marielle, tomam muito partido das dores da mãe. E os filhos que moram com o pai, fazem o mesmo. A verdade é que a esposa, ela atormenta demais a vida do marido. Com abusos e humilhações constantes, fazendo ele trabalhar para ela, fazendo ele pagar as coisas para ela, enviando cada vez mais dívidas, o colocando em situações constrangedoras. E o Pierre, que tem uma boa relação com o pai, ele já não gosta da mãe porque foi rejeitado desde pequeno por ela. Ele começa a nutrir uma certa raiva por ela, por fazer o pai dele sofrer tanto. Era uma família super disfuncional, que faltava muito amor e muita compreensão entre eles. E agora eu vou falar um pouco sobre a personalidade do Pierre Rivière, o filho. Ele era um jovem adolescente, assim, bastante solitário, não tinha muitos amigos. Ele era muito tímido, bastante introspectivo. Algumas pessoas na cidade ali achavam que ele era, assim, meio doidinho, porque ele falava sozinho, ele ria alto, ele assustava as crianças com brincadeiras meio grosseiras, ele tinha um hábito de torturar animais. Ele tinha medo, aversão por mulheres. Cada vez que ele via adolescentes chegando na sua direção ou mulheres mais velhas, ele saía correndo. Ele era um jovem bastante religioso, frequentava a igreja aos domingos, né, praticamente como todo mundo ali na época. Mas existia também um outro lado do Pierre, que era um jovem, assim, curioso, inventivo, que gostava de ler e que praticamente aprendeu a ler e escrever sozinho, porque ele frequentou bem pouco a escola. E ele gostava de ler livros de filosofia, de história, de geografia e de contos também, romances. E ele sabia a Bíblia de cor. E apesar da família achar que ele não era nada amoroso, assim, entre os próprios familiares, ele tinha uma relação diferente com o pai, uma relação de admiração. Eu acredito que ele amava, assim, o pai. Ele trabalhava com o pai na lavoura, ajudava em tudo. Mas ele realmente era uma pessoa, assim, um pouco estranha pra época, considerado, assim, meio bizarro. É como eu falei, meio doidinho. Esse ano de 1835 tava sendo super caótico pra família, porque o Pierre, pai, tava muito depressivo, com tantas dívidas que ele tinha pra pagar, dívidas feitas pela esposa. Então, por mais que ele trabalhasse, ele não conseguia pagar tudo. Tava num estado de estresse e depressão que ele tentou cometer suicídio várias vezes, ou se enforcando, ou tentando se matar no poço que tinha ali na casa da família. O Pierre Rivière, o filho, ele era super afetado por essas coisas que o pai fazia. Porque, como ele trabalhava, assim, bem próximo ao pai, ali na lavoura, ele viu muitas vezes o pai largar o trabalho, largar a inchada e falar, eu vou me jogar do poço, assim, do nada. E isso afetava muito o psicológico do rapaz. E relação entre a mãe e o filho, que já não era boa, acaba ficando cada dia pior. E o Pierre também fica com raiva dos irmãos que moram ali com a mãe, principalmente da mais velha, né, que tinha 18 anos. O menino era só uma criança de 7 anos. Mas a Victoire tomava muito partido da mãe e sempre apoiava tudo que ela fizesse, mesmo que fosse uma grande besteira ou uma grande dívida. Então, essa raiva, essa angústia pela mãe, começa a piorar cada vez mais. Isso fica muito intenso. E o Pierre acaba ficando cada vez mais introspectivo. Então, no dia 3 de junho de 1835, o prefeito da cidade de Oné, ele tá lá no meio da praça conversando ali com os moradores, quando chega um morador correndo e falando, Senhor prefeito, senhor prefeito, o senhor precisa ir na casa da família Rivière. Aconteceu uma tragédia. A mãe foi assassinada. E foi o filho mais velho que cometeu o crime. O senhor tem que ir correndo pra lá. Imediatamente, o prefeito fala com o juiz de paz ali da cidade e vão os dois até a fazenda que ficava ali na aldeia. À medida que o prefeito ali e o juiz iam se aproximando da casa, a vizinhança ficava falando, É uma tragédia, estão todos mortos, estão todos mortos. E quando o prefeito e o juiz chegam na casa, eles constatam que não é somente um assassinato, e sim três. Eles encontram a mãe, Marielle, de 42 anos, deitada de costa, com uma mão sobre o peito e os pés próximo à lareira. Em volta da sua cabeça tem muito sangue. Ela foi massacrada violentamente e sua cabeça está quase descolada do corpo. E ela estava grávida de seis meses e meio. Ao lado dela, a filha Victoire, de 18 anos, também está caída de costas com as mãos cruzadas. E o cabelo dela está todo bagunçado. Ela está sem o lencinho que ela costumava usar. E tem bastante cabelo arrancado, bastante cabelo caído por ali. Como se alguém tivesse puxado o cabelo dela com bastante força para trás. Ela também tem cortes profundos no pescoço. E a segunda vértebra da cervical está completamente separada. Ao lado dela está caído um bastidor de bordado, o que indica que ela foi pega completamente de surpresa. O outro corpo é do irmãozinho Jules, de sete anos, que está caído de barriga para baixo. E ele também tem cortes profundos no pescoço. Gente, eu estou economizando aqui na descrição porque a cena que eu li, ela realmente foi muito violenta. Os três foram degolados e sangraram até a morte. Rapidamente, a vizinhança já indica que quem matou a família foi o irmão mais velho, o Pierre Rivière, que saiu completamente ensanguentado e segurando uma foice na mão. Uma outra vizinha disse que viu quando o Pierre entrou ali na casa e ela gritou, Pierre, o que você está fazendo? Você está louco? Mas ele nem respondeu e continuou fazendo ali um massacre. Uma outra vizinha disse que viu quando o Pierre saiu ali da casa e quando ele passa por ela, ele disse, eu acabo de livrar o meu pai de todas as suas infelicidades. Sei que me matarão, mas isso não importa. Na verdade, o Pierre sai da cidade andando calmamente, bem tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Ele vai em direção a uma mata e fica escondido um tempo por ali. Os médicos legistas chegam ali na cena, eles fazem praticamente a autópsia ali no lugar mesmo, na sala da família. E também os policiais chegam para começar as primeiras investigações. E aqui um parênteses para dizer que eu imagino que após a autópsia, todos tenham sido velados e enterrados, mas eu não consegui encontrar nenhuma informação sobre onde estão os corpos, em quais cemitérios eles foram enterrados. Não demora muito para a polícia descobrir que a fama do Pierre ali na vizinhança e nas cidades de Onet e Corbovoa não era boa. Ele era considerado um menino muito esquisito, meio maluco, que falava sozinho, que para conversar com as pessoas ele não olhava nos olhos, ele estava sempre assim de cabeça baixa, olhava assim meio de soslaio. Eles também ficam sabendo da aversão que ele tinha por mulheres e que ele tem a fama de torturar pequenos animais como sapos e passarinhos. Na verdade as pessoas consideravam que o Pierre era meio debila, é isso que eles falavam. Assim na tradução literal seria meio debil, debiloide talvez, mas eu acho que eles queriam dizer que ele realmente não era muito bom da cabeça. A polícia investiga os familiares, então começando pelo pai do Pierre, que vai dizer que ele era um menino fechado, tímido, mas que ele era um menino trabalhador, que ele tinha lá seus problemas de relacionamento com a mãe, mas ele está em estado de choque, ele nunca esperou que o filho dele fosse capaz de cometer tal atrocidade. A avó materna do Pierre também é interrogada e ali ela diz que sente que ele realmente não é afetuoso com a família e que sabia dos problemas que ele tinha com a mãe. Toda essa investigação é acompanhada pelo procurador do rei, que é encarregado então de fazer um relatório final sobre o jovem. E no relatório ele vai escrever Pierre Rivière sobre o aspecto moral é solitário, feroz e cruel. É um ser alienado, selvagem, que escapa das leis da sociabilidade, porque ele odeia a sociedade tanto quanto odeia a sua família. Gente, aliené era um termo que eles usavam na época para descrever uma pessoa que tinha algum distúrbio mental ou algum tipo de problema psiquiátrico. Então para dizer que a pessoa era instável mentalmente, eles usavam esse termo alienação mental. Hoje em dia a medicina psiquiátrica já sabe identificar quando uma pessoa é esquizofrênica ou psicopata ou tem algum outro tipo de transtorno, mas antigamente todo mundo era colocado nessa mesma casinha de alienação mental e todo mundo era considerado full, louco. Após esse relatório, a polícia vai imediatamente expedir um mandado de prisão ali para o Pierre Rivière e ela vai comunicar todas as polícias das cidades vizinhas e das cidadezinhas da região. Mas naquela época a comunicação não era assim tão simples, então eles demoraram um pouco para avisar todo mundo e também não tinha foto, então eles acrescentaram somente uma descrição do indivíduo. Então eles informaram que o Pierre era um jovem de 20 anos, de estatura baixa, mais ou menos 1,62m, com cabelos pretos, olhos castanhos, sombrancelhas grossas, um bigode assim um pouco falhado, ele tinha a pele morena de uma pessoa que trabalha no campo, ele vestia uma blusa azul, um casquete, que é tipo um bonezinho e botas. Eles também acrescentaram que ele tinha um modo particular de caminhar, que ele andava assim meio desequilibrado, como se ele andasse com as pernas abertas demais, que ele não costumava olhar nos olhos, que era alguém que olhava sempre para baixo e que ele tinha uma leve inclinação assim na cabeça para o lado direito. O Pierre fica forajudo durante um mês, ele fica andando pelas florestas da região, mas ele passa também por outras cidadezinhas, onde ele é até ajudado, ele recebe alimentos das pessoas, pão, água. Ele era bem tranquilo assim, ele não tinha medo de ser pego pela polícia. E algumas pessoas até o reconheceram, mas até que essas pessoas fossem até a polícia para avisar que o Pierre tinha passado na cidade, ele já tinha saído e já estava em outro lugar. Até que no dia 2 de julho de 1835, o Pierre é reconhecido por um guarda numa estrada do município de Langanerry. O guarda vê ele passar por ele, então ele chama e fala Ô rapaz, de onde você é? E ele responde, de toda parte. E o guarda fala, e você está indo para onde? E ele responde, para onde Deus me guia. O guarda acha super estranho e fala, me dá seus documentos? Ele fala, não, eu não tenho documentos. Então qual é o seu nome? E ele responde, Rivière. Meu nome é Pierre Rivière. Imediatamente o Pierre é detido e ele não mostra nenhuma resistência à prisão, e então ele é encaminhado para a cadeia da cidade de Falaise. O Pierre estava portando duas facas, um arco e flecha ali meio improvisado e algumas cordas. No dia 9 de julho de 1835, ele é interrogado pelo juiz de instrução que está cuidando ali do caso, que vai perguntar para ele por qual motivo ele assassinou a mãe e os irmãos. Inicialmente, ele vai responder que ele recebeu um chamado divino, que ele viu Deus e que Deus pediu para ele fazer isso. Obviamente que o juiz não acredita nisso, né, e começa a insistir, né, por qual motivo, me explica, me fala, e ele continua firme nesse propósito de falar que ele foi um enviado de Deus para cumprir essa missão. Esse tipo de resposta dura o dia inteiro do interrogatório até que o juiz cansa e decide interrogá-lo no dia seguinte. Bom, então no outro dia, o juiz pergunta de novo qual o motivo, né, dos crimes e daí o Pierre vai narrar de forma bem clara e calma, pausadamente, os motivos que levaram ele a cometer o assassinato e os motivos reais. Então ele fala, olha, a verdade é que eu queria livrar o meu pai dessa mulher maldita que arruinava a vida dele. Meu pai era atormentado pela minha mãe, a minha mãe não dava sossego para ele, tanto que ele tentou cometer suicídio duas vezes. E aí o juiz pergunta, mas por que você matou seus irmãos? Ele responde, eu matei a minha irmã porque ela estava sempre do lado da minha mãe e eu matei meu irmãozinho porque ele amava a minha irmã e a minha mãe. Então ele vai começar a narrar um pouco sobre a vida dele, falar que o pai sofria humilhações diárias pela mãe, ele também era humilhado pela mãe, que o xingava de idiota todo o tempo, que ela era uma mulher abominável, nada gentil e que ela só causava sofrimento para toda a família. O juiz pergunta quando ele começou a ter essa ideia de assassinato e ele diz que ele começou a pensar nisso um mês antes e que daí ele já começou a afiar a foice dele e que ele tentou fazer isso várias vezes, mas ele ficou hesitante, ficou com medo, achou que não era um bom momento e ele disse que para cometer o crime, ele pretendia vestir as suas roupas de domingo, mas que no dia que ele teve uma oportunidade de fazer isso, não deu tempo dele vestir a roupa, então ele simplesmente entrou na casa e matou todo mundo. Ele continua falando, depois do crime, eu fugi para a floresta, fiquei correndo e fiquei pensando, meu Deus, o que eu fiz? Pobre mãe, pobre irmã, pobre irmão, será que eu sou um monstro? E ele disse que chorou bastante. E aí ele continua relatando que depois disso, depois de chorar bastante, ele pensou em se enforcar, até porque ele tinha ali umas cordas com ele, mas ele pensou, nossa, eu não posso me enforcar, porque senão, alguém vai pensar que o meu pai é cúmplice, eu não quero que o meu pai seja inculpado desse crime. Ele também disse que não cometeu suicídio porque ficou com medo do julgamento de Deus, afinal, tirar a própria vida era um pecado. Ele falou que ele pensou em se entregar várias vezes, mas que ele teve medo, então ele simplesmente começou a andar pela cidade, pela mata, sem medo de ser reconhecido, porque ele, na verdade, queria ser preso, ele só não queria se entregar, mas ele queria ser preso. Ele ainda acrescenta, dizendo que nos dias que ele ficou perambulando ali pela mata e pelas cidades, ele não roubou nenhum pão para se alimentar, que ele não roubou nada. No fim dessa declaração, ele vai ser encaminhado para a cela, então ele pede para o juiz papel e caneta porque ele queria escrever a sua confissão. E o juiz concorda com isso, ele coloca uma mesa dentro da cela, uma cadeira, papel e uma pena para ele, então, escrever tudo o que ele quer. Ele vai escrever sem parar durante cinco dias e vai entregar para o juiz um memorial contendo mais ou menos umas 50 páginas que começa dessa forma. O começo desse memorial já foi bastante impactante. O intuito dele é, então, relatar os motivos pelo qual ele cometeu esses crimes. Então, ele começa a escrever de maneira bastante detalhada, assim, ele tinha uma excelente memória desde o início do relacionamento dos seus pais, quando eles se conheceram, o casamento, as coisas que ele tinha escutado do próprio pai e depois as coisas que ele próprio viu conforme ele ia crescendo. Ali no relato, ele dá uns detalhes, assim, interessantes, como, por exemplo, o medo que ele tinha das mulheres, ele vai dizer que ele tinha medo porque ele achava que dele podia sair um fluido invisível que podia engravidar as mulheres. Então, era esse o motivo pelo qual ele fugia delas. Ele diz que ele matou a mãe para livrar o pai da infelicidade, né, daquela tristeza de viver atormentado por aquela mulher que matou a irmã porque a irmã ficava sempre do lado dela, como eu já comentei, e que, na verdade, ele matou o irmãozinho por dois motivos. Primeiro, porque ele amava a irmã e a mãe e o segundo, que ele queria que o próprio pai o odiasse porque, assim, ele poderia começar a sua vida em paz depois que ele fosse condenado à morte. Nessas 50 páginas, gente, ele vai falar muito sobre a relação dele com a mãe, sobre os ataques histéricos, sobre a humilhação que ela fazia o pai passar e ele próprio passar, os xingamentos. E o juiz, quando ele pegou esse memorial, ele ficou, assim, chocado com a maneira que o Pierre escreveu porque ele tinha tido pouquíssima instrução, mas ele parecia uma pessoa bastante culta. Tinha ali alguns erros de gramática, de pontuação, de ortografia, né? Mas, basicamente, a forma que ele escreveu era bastante correta, de maneira muito coerente e isso deixou o juiz muito surpreso porque ele tinha escutado de todo mundo que o menino era meio idiota, meio pancada, não batia bem da cabeça e não parecia que o menino era assim. Pelo contrário, parecia que ele era bastante inteligente. Então, aí, tinha uma questão porque se o Pierre tivesse alienação mental, ele seria julgado de uma maneira e se ele fosse uma pessoa completamente saudável, né? Sabia o que estava fazendo, ele seria julgado de outra forma e isso era uma lei muito nova. Então, o Pierre é encaminhado para uma avaliação médica com o Dr. Bouchard que era um médico não alienista, ou seja, ele não tinha especialidade em doenças mentais, ele era um clínico geral. Ele vai dizer no seu relatório que o Pierre é bastante normal, que ele é somente um menino triste e melancólico, mas que ele não tem nenhum sinal de pancada na cabeça, que ele dorme bem, que ele come bem. Então, ele não apresenta nenhuma doença que provoque uma degeneração do seu cérebro, portanto, ele não tem alienação mental. Ele diz que o crime deve ter sido cometido por uma exaltação momentânea em função da infelicidade do pai. Então, agora, o Pierre tem um advogado de defesa que é o Maître Bertot, que faz com que o jovem passe por uma outra avaliação, agora, por um médico especialista, um médico alienista que vai fazer uma constatação completamente aposta ao outro médico. O médico especialista Dr. Vastel vai dizer que o Pierre tem sim uma alienação mental e que isso foi herdado da sua mãe. Ou seja, ele diz que ele não tem que ser julgado como uma pessoa saudável, e sim como uma pessoa que tem problemas mentais. Em 11 de novembro de 1835, começa o julgamento e o Pierre Rivière chega vestindo os seus trajes de domingo. Ele tem a cabeça baixa, um olhar perdido, meio como se ele devagasse, e a corte está lotada. Todo mundo quer ver quem que é o monstro que assassinou a família. O pai do Pierre, o Messier Rivière, ele vai até o tribunal, para ver o julgamento do filho, e ele está acompanhado de outros dois filhos, que é a Aimee, de 15 anos, e o Prosper, de 13 anos. E o que eu li em algumas fontes, foi que o pai perdoou o filho, e estava do lado dele, por isso estava acompanhando ali de perto. Durante o processo, o promotor vai pegar a foice, vai colocar bem no rosto, assim, do Pierre, e vai falar, olha bem para essa arma do crime, nela ainda tem o sangue da sua mãe e dos seus irmãos. O Pierre fica apavorado, ele vira a cabeça e começa a gritar, eu quero morrer, eu quero morrer. Então a acusação vai dizer que o Pierre Rivière é um rapaz saudável, que cometeu o crime sabendo o que estava fazendo, que ele era muito inteligente, tanto que o memorial que ele escreveu e que estava muito bem escrito, provava isso. Mas o advogado do Pierre, o Mette Bertot, vai jogar justamente o contrário, dizendo que ele foi avaliado por um especialista e que ele sim tem alienação mental e por isso ele deve ser condenado, mas com atenuantes. Bom, o júri leva três horas para decidir, o que naquela época queria dizer que eles demoraram para tomar a decisão, porque normalmente isso era feito muito mais rápido. Bom, então eles voltam com o veredito. Pierre Rivière é condenado à morte por guilhotina, por crime triplo de patricídio e fratricídio. Mas o caso deu o que falar, porque os jornais da época repercutiram muito esse resultado da pena de condenação à guilhotina. Todos imploram clemência do rei e pedem que ele seja tratado num hospital especializado. Alguns jurados, os mesmos que participaram ali do tribunal, escrevem pessoalmente ao rei Louis Felipe pedindo que seja concedido a ele a graça. E eles dizem, nós queremos que ele seja preso, sim, mas não queremos que ele seja guilhotinado. O que dá a entender é que no tribunal não foi equalitário ali a resolução entre a pena de morte e a pena para ir para um hospital. Então, como eu disse para vocês no início do vídeo, o caso do Pierre Rivière provocou um debate assim muito forte entre esses conceitos psiquiátricos e a justiça penal e estava todo mundo falando sobre isso na época. No dia 25 de dezembro de 1835, no Natal, o advogado do Pierre se reúne então com uma bancada de especialistas. Eram mais ou menos sete pessoas, entre eles médicos conceituados, o reitor da Faculdade de Medicina de Paris, o secretário da Academia Real de Medicina, também o médico pessoal do rei Louis Felipe. Todos eles se debruçaram sobre o caso do Pierre porque eles queriam produzir um outro relatório para que a pena dele fosse revista. Finalmente, em 10 de fevereiro de 1836, o rei Louis Felipe concede a graça para o Pierre Rivière então ele se livra da guilhotina e sua pena passa a ser a prisão perpétua. Mas em 20 de outubro de 1840, aos 25 anos, o Pierre Rivière se suicida por enforcamento na sua cela na prisão de Bollier, a campo. Assim como o filho desejou, o pai sobreviveu à tragédia e ainda se casou de novo e teve mais cinco filhos. O memorial escrito pelo Pierre foi publicado em 1836 e vendido numa livraria na cidade de Cão. Esse caso fica esquecido até 1972 quando o filósofo Michel Foucault está fazendo um trabalho com uma equipe no Colégio de France para estudar a história entre a psiquiatria e a justiça penal. E é aí que ele se depara com esse caso. Então ele reuniu vários dossiers do ponto de vista médico-legal e também o discurso jurídico, organizou de maneira cronológica e fez um livro. Na época ele foi muito criticado porque ele simplesmente fez o livro e colocou somente os múltiplos discursos ali, né? Ele simplesmente colocou os dossiers e ele não emitiu nenhuma opinião sobre aquilo. Mas os especialistas dizem que essa foi realmente a intenção dele, que ele não queria emitir uma opinião para saber quem estava certo ou errado e sim provocar esse debate colocando ali os discursos para que as pessoas pensassem sobre o assunto. Esse caso foi tema de criação de várias peças de teatro. Ele também foi adaptado para o cinema duas vezes quase que simultaneamente no filme Gessuie Pierre Rivière que foi lançado em abril de 1976 e o outro filme foi lançado em outubro de 1966 eu coloquei várias imagens aí para vocês e esse filme está disponível aqui no YouTube eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para quem quiser assistir ele está legendado em português uma legenda mais ou menos mas dá para entender então se vocês tiverem curiosidade eu vou deixar aqui na descrição eu vou deixar também aqui na descrição o link para o livro do Michel Foucault em PDF e eu vou deixar as páginas onde tem o relato do memorial do Pierre Rivière que é super impactante eu aconselho muito que vocês leiam Bom gente então é isso esse foi o caso da semana me diz aí nos comentários se você já tinha ouvido falar sobre o Pierre Rivière se você já leu o livro do Michel Foucault e o que você acha desse debate me deixa a sua opinião aí nos comentários que eu quero saber se você gostou desse vídeo aproveita e deixa para mim o seu like compartilha com seus amigos se inscreve no canal se você ainda não for inscrito porque toda semana eu posto vídeo novo por aqui aproveita também me segue lá no Instagram arroba cafezinho francês que por lá toda semana eu notifico dos vídeos que saem por aqui também coloco bastante fotos fotos do meu dia a dia e é um jeito de a gente ficar juntinho por lá também muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui biso porra e o pó tchau 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 tchau